Boa noite meus amigos deste canal, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei que hora você vai ver esse vídeo Vocês sabem que eu sou uma pessoa simples né, que nem toda hora eu tô afim de me periquitar Pra poder aparecer nas redes sociais, nos canais, no Instagram, no Twitter TikTok já tem mais de um mês que eu não vou lá O povo tava até me cobrando hoje a mim no TikTok gente E eu não tenho muito tempo de TikTok né Vou ver se eu consigo dar uma passadinha lá porque tem muita gente que às vezes não me segue no YouTube Mas me segue no TikTok, no Instagram, nas páginas de Facebook Gente, eu venho falar de uma situação bem complicada do meu filho Wesley né Meu filho Wesley, Davi, Loyola, Camargo É, eu tenho três filhos Enfim, eu amo todos os meus filhos igual Mas se você tem um que tá doente, você vai cuidar daquele que tá doente, não é verdade? Você vai cuidar daquele que tá precisando de você A mãe, ela é assim Né, às vezes os filhos tem ciúme Da mãe um com o outro Eu tenho filhos ciumentíssimos Eu tenho o Gabriel que tem ciúme de mim com o Júnior Júnior tem ciúme de mim com o Wesley Wesley tem ciúme de mim com o Júnior E às vezes um tem ciúme do outro comigo E eu fico pensando, como eu sou uma gordelícia maravilhosa, né? Como eu sou Fortex Nós entramos aí nas redes sociais Há pouco tempo, eu não era conhecida Eu não era de rede social Só tinha um Facebook Hoje eu fiquei conhecida praticamente no mundo inteiro Porque se for olhar no meu canal aqui Que eu tenho quase 61 mil inscritos Mais 30 no Boca Grande Já se junta praticamente 200 mil E nem todos são iguais Mas ali no canal Cleo Fortex Mas eu tenho algo muito grave pra falar dele agora Que aconteceu, muito grave E se for olhar nos outros canais de youtubers Que tem vídeos meus Misericórdia Aí deve passar uns 300 milhões Né? De visualização Porque a maioria dos canais no YouTube Na hora que eu tive aí Problema seríssimo Que eu apareci na rede social Praticamente todos tem vídeo meu Até hoje tem pessoas que colocam vídeo meu Nos seus canais Eu tenho uma página no Facebook Quando eu coloco vídeo meu lá Às vezes num dia tem 60 compartilhamentos Gente São palavras de fé Palavras Outras coisas Eu fico pensando assim Tem gente que derruba meu Instagram Acho que eu vou me rasgar por Instagram Sabendo não elas Que elas lutem Não tem só Instagram Meu bom De rede social Tem Tik Tok Tem página no Facebook Tem Twitter Tem canais no YouTube Que é praticamente impossível derrubar Ou tirar Não é verdade? E quando for o momento certo Que eu tiver de sair Eu vou sair Sem nenhuma lágrima Pode ter certeza disso Quando for o momento certo De eu não ficar De eu não ficar Em mais rede social Eu vou sair Normal, tranquila Eu sou uma pessoa Que eu não me apego A nada desse mundo A nada A nada A única coisa Que eu sempre me apeguei muito Foi a seres humanos E não a bens materiais A seres humanos Principalmente os meus filhos Gente A sensitive Erika Dias Eu pedi pra ela Eu pedi pra ela Falei Erika Faz uma previsão Pro meu filho Wesley Eu sou uma mulher assim Que eu falo O que acontece Acabou A gente mente Uma coisinha e tal Mas é normal Todo mundo dá mentirinha Enfim Quando ela fez Aquela previsão Pro marido Da Ana Hickman Alexandre Corrêa Vocês viram Que eu questionei Eu falei Que eu não acreditava Na previsão dela Entendeu? Que eu vi De outra forma Não acreditava Que ele ia sair De hospital Que ele ia melhorar E tal E tal E tal E tal Né? E outras coisas Mais em sentido A outros Sensitivo E tal É O mestre José Que também revelou Muitas coisas Que aconteceram Esse ano Enfim Eu acho o seguinte Essas pessoas Não são usadas Como se dizem Evangélicos Pelo diabo Elas só estão Em templos diferentes Não é porque estão No evangelho Que é usada Por demônio Por não sei quem Está erradíssimo Hoje a minha visão É outra Totalmente Diferente Meu filho é um guerreiro É um lutador Meu filho está de pé Porque Deus é com ele Porque o que já tentaram Fazer com ele O que ainda tentam É fora do normal É muito ódio No coração De algumas pessoas Por um ser humano Que não fez nada Que não cometeu Crime nenhum Eu falei Érica Queria que você Fizesse aí Uma previsão Para o meu filho Né Os outros aí Vão ficar bem com ciúme Fica com ciúme não Gente Eu conheço outros Sensitivos Conheço outros Assim que são Mais macumbeira ainda Entendeu Eu conheço muito pastor Mas eu senti De pedir para ela E ela fez Eu vou falar Para vocês Eu fiquei chocada Com o que essa mulher Disse Eu fiquei de boca aberta Com o que ela falou É Fiquei gente Eu queria que vocês Vissem Vessem e vessem E deixassem aí O seu like O seu trife O seu like O Wesley não viu ainda Mas logo que eu postar Aqui no canal Eu vou mandar diretamente No whatsapp dele Para ele ver Porque eu nem falei Para ele Que eu tinha pedido Para ela fazer Entendeu É forte Muito forte É forte de verdade Vamos ver o que vai acontecer Eu Como mãe Acreditei Porque eu sei Quem é o meu filho Eu conheço Um pedaço de mim Como ninguém conhece Eu conheço cada um dos meus filhos Eu sei quem cada um é E toda mãe sabe Na realidade Às vezes a gente faz vista grossa Porque é mãe Mas que a gente sabe A gente sabe Beijo para vocês Meus amores Fique aí com Erika Sensitiv Neste momento Neste momento Enquanto isso Irei tomar Um gole de champanhe Que já melhorei Um pouco da gripe Então Tenho agora Que tomar um movimentinho Na verdade Beijo para vocês Meus amores Até daqui a pouco Sensitiv Erika Siga ela também No instagram Dela Tá ok E veja aí Os movimentos Fortex Brasil É Vamos ver Se vocês acham Ou não Hehehe Bom Tudo bem Hoje eu vim falar Sobre o Wesley Camargo Sobre o lado espiritual Dele Tá O lado espiritual Dele Ele é filho De Oxóssi Tá Ele é uma pessoa Guerreira Batalhadora Uma pessoa Que não hesita Em desafios Tá Muitas vezes Acaba Agindo Por impulso Tá Ele também Tem Na Na linha Dele Oxumare Tá É uma pessoa De luz É um espírito De luz Mas que muitas Vezes Não Coloca em prática Os seus pensamentos É Não coloca em prática Algumas atitudes E acaba Com isso Perdendo O controle De certas Situações Tá Vamos lá Cuidado com uma mulher Morena Clara Te trazendo Problemas Do cabelo Mais ou menos Até o ombro Te trazendo Problemas E situações De justiça Tá Mostra pra mim Também Uma pequena Cirurgia Você fazendo Tá É um ano De desafios Lutas Desgastes Mas que Apesar de tudo isso Das fases tempestativas Você Acaba Tendo a vitória Tá Apesar das pessoas Te colocarem Em situações Complicadas Wesley Você ainda Acaba dando A volta Por cima Você tem Um lado espiritual Em evolução Ou seja O seu espiritual Ele aceita o sim Ele aceita o não Mas ele está Indo em fase De evolução E crescimento Tá Como eu acabei De falar Cuidado com pessoas A sua volta Olha aqui Te trazendo Desgosto Desonestidade Brigas Falatórios Intrigas E confusão Tá Até mesmo Algo relacionado A justiça Uma fase tempestativa Você passando Olha Mas ao mesmo tempo Que você passa Essa fase tempestativa Vem coisas boas Pra você aí Tá Até mesmo Contratos Convites Cortes de pessoas Cortes de negatividades Tá Olha só Uma mudança Pra você De três a seis meses Cortes Separações Intrigas Cuidado aí Tá Um falatório Muito grande Aí Apesar dos choros Das lutas Você acaba vencendo Ogum também Do seu lado Tá Entra agora No mês de maio Pra você Ogum Oxó Sinhan Iemanjá Fechando pra você O mês De maio Também Olha só Um lado espiritual Um homem Baixo Branco Chapéu de palha Olha só Te protegendo Te dando orientações Olha só Separações Cuidado com alguns acidentes domésticos Cuidado com estrada Até mesmo Até mesmo com quedas Problemas de justiça Problemas de saúde Sendo resolvido Iemanjá e Ogum juntos Olha aqui Abrindo os caminhos Abrindo os caminhos Seu Uma luta Um desgaste Mas a vitória Como eu já tinha falado Uma fase boa Agora a partir de maio A partir de maio Pra frente Te trazendo Muito encanto E satisfação No lado do amor Tomar decisões Mas você ficará Vamos dizer assim Entre a cruz e a espada Olha aqui Caminhos bons Terá Mas você ficará Entre a cruz e a espada Entre o ir e não ir Olha só Vai mexer muito com você Um beijo a você Fica com Deus Muito axé Muita luz No seu caminho Que Oxalá possa te abençoar Que Oxóssi possa abrir Todas as suas portas E que a paz Esteja sempre presente Na tua vida Abraço Érica Dias Sensitiva Obrigada